Olá! Chegando para aquele nosso momento, beleza! Se você tem franja, use xampus para cabelos mistos. Quem tem franja, sabe que essa parte do cabelo fica oleosa mais rápida. E a dica é lavar os fios com xampu para cabelos mistos, que seguram a oleosidade por mais tempo. Além disso, eles também conseguem hidratar as pontas. Então, se gostaram da dica, dão um like e se inscrevam no canal. Então, muito obrigada!